Banda AR15 Sucesso AR15 E essa aqui vai especialmente do meu amigo Pablo Pra sua primeira dama Camila Alô Pablo Banda AR15 Meu amigo Sidney Martins Toninho Bicho Barba Negra Banda AR15 Foi lindo demais o nosso amor Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor Ei, meu coração que só te quer Me sente falta de você Não faz assim, volte pra mim Só foco por você Está fria a madrugada E pode se esperar em nada Sonho acordado pensando O nosso amor não tem fim Com dois segundos pra te amar Meu amor Eu te encontro na luz do lular Sorrindo a minha hora Eu amo O que eu respiro é o cheiro teu Sonho Lembra tudo que antes de me deu E eu te ver Passe forte o meu coração Verdadeiro